O que é que se desce? Vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir com o cabaré Chora Tim, fora Tim Fora Fim do Bill Fora Fim do Bill Fora Fim do Bill Raza papá Fora Tim, fora Tim Fora Fim do Bill Fora Fim do Bill Eu vou nada Bota e sabio do pizê Chama na bota papá Leque se desce Leque se desce Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chama o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chama o amigo Bill Fora Fim do Bill Fora Fim do Bill Fora Fim do Bill Fora Fim Fora Fim do Bill Black CDs Black CDs Black CDs Faz a opressão mundial aí em todo o Brasil Valeu em cima e no ADR Tamo junto, me chorando papai Faz a opressão mundial aí em todo o Brasil Chamando a bota, chão E por essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o dovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada, sai do mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá carenta, vem aqui, bora, bora, lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranha E tudo liberado, tira roupa e nossa canha Se passar do teste, vamos papo de cabana E de carro esportivo, se sabe, tirando bomba Vamos lá no choco, vou lançar do de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, tira roupa e nossa canha Com essas amigas piranha No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, tira roupa e nossa canha Tua bunda balança Brota lá em casa com essas amigas piranha Leque-se-dez Leque-se-dez O véi chegou E a mamãe solta o seu papá Presta o olhar o bugio do cavaco Rd7-CD Jardim-CD 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 Estamos juntos E porra, essa mina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o dovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana E não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver, tchau, tchau Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, baforulança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha E tudo liberado, tira a roupa e nossa caminha Se passar do teste, vamos pra pôr de cabana E de carro esportivo, você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar a pôr de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, tchau, tchau Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, baforulança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, baforulança Black Cediz 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 5 Ponto de novembro de bens Ela quer se envolver, tchau, 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 tchau ČTekito E tá com o papo, pressa o Mundial papá Mas isso é a Biu do Pizê, chamando a bota Essa é a gente derramando Quem chegou em casa do trabalho Tava com a rapariga E saiu pra bater o racha Tava com a rapariga E se for do supermercado Tava com a rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciúme, tá demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciúme, tá demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Black City Black City Tava com a rapariga E saiu pra bater o racha Tava com a rapariga E se for do supermercado E se for do supermercado Tava com a rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciúme, tá demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciúme, tá demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Black City Black City Chama na porta papai Tava com a raparigofobia Black Cities Tão vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão, e aos de vez sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, aumenta o som aí, que hoje é farra sem limite Tem milhão de ruiz, nós volta pra gerar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou me desmantelar Tão vem cair no desmantelar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Tão vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão, e aos de vez sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, aumenta o som aí, que hoje é farra sem limite Tem milhão de ruiz, nós volta pra gerar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Tão vem cair no desmantelar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Tão vem cair no desmantelar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Tão vem cair no desmantelar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Tão vem cair no desmantelar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Tão vem cair no desmantelar, o paredão no talo, mulher, som em cavalo Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Fica em cavalo e me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Au rosto, joo, 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 pra sua mulher, o papai Deixa oadá o seque Fazem desempenho no PZ RD7 CD Fugindo o carvaco Saque o CD, tamo junto e me jurar Black City Black City Show! Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu, a mente fica assim Não estaria assim, não estaria assim, não estaria assim Hoje eu só quero curtir Não estaria assim, não estaria assim Black City Black City E abro a bala e solta o som E vamos lá, só porra o menino Que o velho chegou, papai Paz e sabe o que eu fiz Chegou na banda E de rolê na 17 Eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha Sarra bem diferente Eu pedi pra piranha Sarra bem diferente E de rolê na 17 E eu fechei meu olho E pedi um presente Eu pedi pra piranha Sarra bem diferente Eu pedi pra piranha Sarra assim, ó Vai, vai, vai Tchau, tchau Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu, a mente fica assim Não estaria não, não estaria assim Vamos, não iria-noite, eu só quero curtir Black City Black City Não estaria não, não estaria assim Vai, vai, vai Hoje eu quero curtir Vai, vai Eu desrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha sarra, bem diferente Eu pedi pra piranha sarra Pode enrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu pisquei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha sarra, bem diferente Eu pedi pra piranha sarra, bem diferente Já deu meia notinha, eu só quero curtir O cara, mas eu sou casa do meu amedificação Chama, rapaz, 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 rap Subiu Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Subiu O corante já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar E Bruna tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar E Bruna tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar O velho chegou, papai Paredão, pobre, paredão, Sérgio, tá aqui Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Juro, já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar E Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar Muita balança e você não consegue mais parar E a brava no estado do seu papai Chamada, bota, tchau Fazer ser pio do pizê Muita balança e você não consegue mais parar Let's see this. 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 Juro, juro, juro Juro, juro